Durante a Primeira Guerra Mundial, inúmeros soldados russos que haviam sido envenenados após um ataque com gás criaram forças para contra-atacar o exército alemão e fazer com que corressem de medo, deixando uma marca na história que ficou conhecida como o Ataque dos Homens Mortos. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. Fortaleza Ozovich A Fortaleza de Ozovich, localizada na Polônia, era considerada uma grande pedra no sapato dos alemães, acabou recebendo seu primeiro ataque em setembro de 1914. O Forte era defendido com cerca de 900 homens, sendo a grande maioria deles civis que só receberam armas e a missão de proteger o Forte com unhas e dentes. Por estarem em um ponto de vantagem, conseguiam perceber os inimigos se aproximando e resistiram a todos os avanços dos alemães, que utilizaram aviões e artilharia pesada no ataque. Sempre que o Forte ia receber um ataque mais pesado, os russos se escondiam em túneis cavados nas rochas do local. Após o fracasso e o orgulho abalado, os alemães perceberam que teriam que tomar uma medida mais extrema para conseguir conquistar a fortificação. No dia 6 de agosto de 1915, os alemães fizeram um ataque brutal, usando um gás venenoso contra os russos. Utilizando da artilharia, dispararam o gás de cloro próximo à entrada do Forte. Quando uma sinistra nuvem verde se ergueu nos campos, os soldados já sabiam o que estava por vir. Desesperados, colocaram suas máscaras de pano, para tentar evitar que fossem intoxicados com o gás. Alguns deles chegaram até a urinar nas máscaras, acreditando que isso poderia aumentar um pouco mais a proteção. Em poucos minutos, inúmeros homens estavam se afogando com o próprio sangue. O gás de cloro age de dentro para fora, queimando a carne, causando cegueira, sangramento no nariz e enchendo a boca de dolorosas feridas. Sergei Kavnikov, um dos sobreviventes do ataque, mais tarde diria Qualquer pessoa que estava do lado de fora da fortaleza, foi envenenada até a morte. A grama ficou preta, as folhas das árvores ficaram alaranjadas, caíram e se espalharam por todo o chão. Perdemos carnes, manteigas e legumes, pois tudo havia sido envenenado. A fortaleza não estava preparada para um ataque de gás. Não havia planos, nenhum recurso para nos protegermos. Nossas máscaras de gás eram praticamente inúteis para aquela situação. Três unidades inteiras da infantaria foram eliminadas, sobrando apenas poucos soldados da quarta unidade. Tudo indicava que o ataque alemão havia sido um sucesso, já que as máscaras de gás dos russos se mostraram inúteis em protegê-los, tornando a morte um amigo bem próximo de toda a tropa. Após aguardar alguns minutos, a infantaria alemã, que estava utilizando máscaras melhores, avançou em direção à fortaleza, esperando encontrar pilhas e mais pilhas de corpos. Mas o que encontraram foi o oposto, o ataque dos homens mortos. Após os alemães adentrarem à fortaleza, se depararam com os sobreviventes da 13ª unidade, liderados pelo subtenente Wladimir Kotlinski, vestindo trapos ensanguentados, cuspindo e tossindo sangue, e literalmente vomitando seus próprios pulmões, uma cena dantesca, era como se as portas do inferno tivessem sido abertas, liberando furiosos soldados zumbis. Os russos, utilizando o que sobrou da força física deles, atacaram os alemães, deixando essa batalha conhecida como o ataque dos homens mortos, pois era exatamente isso que eles aparentavam ser, mortos vivos. Em estado de choque, espantados com o que estavam vendo e com a fúria dos soldados russos, os alemães fugiram, deixando para trás até suas armas. Em meio ao desespero, os soldados pisavam em campos minados e alguns acabavam ficando presos, até mesmo em suas próprias defesas feitas de arame farpado, tornando-se um alvo fácil para a tropa brutal dos mortos vivos. Há relatos que os soldados russos gritavam e riam ao mesmo tempo, provavelmente pela dor de sentir seu corpo sendo devorado de dentro para fora. Mas toda aquela cena serviu para gerar ainda mais pânico nos alemães, que corriam o mais rápido que podiam. Por mais improvável que aparenta ser, diz a história que apenas 100 soldados foram capazes de colocar para correr mais de 7 mil soldados do exército inimigo. O subtenente, Vladimir Kotlinski, não era o oficial com a maior patente, mas foi ele quem ordenou o contra-ataque e encorajou todos os outros soldados. Kotlinski acabou morrendo durante o ataque, mas é lembrado até os dias de hoje pela sua bravura. Um dos soldados russos disse para o jornal Não consigo descrever a raiva e a fúria que dominaram nossos soldados. Enquanto se dirigiam para seus envenenadores, os alemães. Fuzis pesados, metralhadores e estilhaços não conseguiram impedir o ataque frenético dos soldados. Embora exaustos e envenenados, eles avançavam com um único propósito, esmagar os inimigos. O ataque dos homens mortos ficou tão conhecido que os próprios alemães falavam sobre, espalhando boatos de que os russos haviam levantado dos mortos para defender o forte. O próprio Ministério da Guerra Alemão tentou cessar as histórias sobre os soldados mortos-vivos, mas já era tarde demais para isso. Muitos alemães já temiam os soldados russos. Mais tarde, os alemães conseguiram conquistar o forte e fizeram uma grande comemoração. Porém, a história dos mortos-vivos já era muito forte, servindo como uma história de coragem e bravura para incentivar os demais soldados. Todos os soldados que protegeram o forte naquele fatídico dia foram condecorados pela bravura e o subtenente Vladimir Kotlinsky foi postumamente condecorado com a Medalha da Ordem de São Jorge, uma das mais importantes condecorações da Rússia czarista. Apesar da derrota de terem perdido o forte um tempo depois, os russos não esqueceram do ocorrido, chegando a criar uma canção sobre aquela situação, intitulada como Os Russos Jamais Se Rendem, que era cantada nos campos de batalha como se fosse um grito de guerra para motivar os soldados, sendo ecoada até pelos campos da Segunda Guerra Mundial. E aí, quem será o próximo a mexer com a Rússia? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo por aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixe um joinha para me dar uma força e compartilhe com algum amigo ou familiar que também gosta desses tipos de assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais dois vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu espero no próximo vídeo. Valeu!